A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, o que é a casa 1 principalmente? Porque a gente já falou, estrutura anatômica, propósitos da vida, vitalidade, a natureza interior. Ok? Tudo bem até aqui? Tá? O que é a quinta casa a partir da casa 1? Podemos passar? A quinta casa é o intelecto de serimento. A quinta casa é a criatividade. A quinta casa é um conhecimento científico. Entre aspas. É um conhecimento que você aprende mais na universidade, não exatamente num lugar, digamos assim, culturalista. É o máximo do conhecimento que a matéria pode ter. Ok? Filhos, eu já falei? Filhos. E também... Oi? Filho. O lugar é filho. Tudo que é filho seu. Criança. Ok? Por exemplo, a pessoa pergunta na Índia, se ela perguntar, eu vou ter filho? Eu vou poder ter filho? Não sei o que. Isso é muito comum na Índia. Se vê principalmente a partir da casa 5. Tá? Porque é a criação de tudo que é o novo. E também... Lugar de alto escalão. Ok? Lugar de alto escalão. Por exemplo, vai ganhar presidência... Quem vai ganhar? Hillary ou não sei quem. Então, esse lugar de alta esfera, de qualquer coisa, a casa 5. Porque ela tem afinidade, o signo de Leão, ela também governa. Entre aspas, a casa 1 é o lugar terreno de Ares. Entre aspas, a casa 5 é o lugar terreno de Leão. Entre aspas, a casa 9 é o lugar terreno de Sagitário. O que significa entre aspas? Significa que há algum grau de coerência entre os significados. Mas nem tudo que a casa 5 representa é só de Leão. Porque a casa 5 também é a casa 2 a partir da casa 4. Isso pega um monte de significado. A casa 5 também é a casa 3 a partir da casa 3. Isso gera um monte de significado que não dá em Leão. Ok? Derivadas é a palavra que a gente usa nesse sentido. Então, muitos conceitos são fundamentais, que é a partir do signo. E muitos conceitos são derivados a partir da relação entre as casas. Espera aí. 5 é passado, né? É passado também, entre outras coisas. Então, a ideia, olha só. Acredita que se você está num lugar e você acende uma luz negra, ou você acende um sol, ou você acende uma música alta. O que você acende dentro daquela casa, ela vai manifestar coisas diferentes. Mas aquilo ainda tudo é um palco, um palco, nem vou botar o nome atual, do Metropólica. Algum palco que é definido. A casa é definida. O que está acontecendo dentro da casa depende qual luz você está acendendo. Então, cada casa tem infinitas coisas que ela é e não é. Ok? Dependendo se você está ligando ela ou não. Eu sei que isso é esquisito, porque a gente está muito acostumado a pensar. Isso é e ponto. E se é, não é. Mas dentro de outros, isso não funciona assim. Isso é, dependendo se a casa estiver ligada ou não. Nesse sentido. A gente está nesse salto. Tem uma luz e vocês ali. Se essa luz mudar para lá, a casa muda. Se começar a fazer sol, a casa muda. É tudo um ambiente físico do sol. Mas o que está iluminando ela, faz com que ela apareça de uma forma diferente. Mas você falou, por exemplo, filhos. A pessoa quer saber se vai ter filhos. Só que a casa 5 está relacionada com o dar no passado. Não é assim que pensa. É ou, 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 ou. É um significado, ou outro significado, ou outro significado. Então, quando a gente vai olhar em relação a filhos, a gente vai olhar a casa 5, vai olhar a casa 7, vai olhar outras coisas. Quando a gente vai olhar em relação ao dar no passado, a gente vai olhar em relação a casa 5, em relação a casa 1, em relação a casa 9. É o que você vai pegar daquela caixa de ferramentas, vai fazer com que você, uma hora, ponha uma furadeira para furar uma parede. Na outra hora, você pega um negócio para consertar um cano. Entendeu? É uma caixa de ferramentas, mas como é que ela vai atuar, depende do como você vai usar uma coisa junto da outra. Tá? É isso que faz um significado ser aceso ou não. Ok? Tudo bem até aqui? Então, a casa 1 e a casa 5, tudo bem? E a casa 9, ela é um lugar de aprendizado espiritual. Ela é um lugar de conhecimento espiritual. Então, todas as casas de Dharma também são casas de conhecimento. A casa 1 é uma casa de autoconhecimento. A casa 5 é uma casa de conhecimento sobre o mundo. A casa 9 é um lugar de conhecimento sobre a vida, sobre a consciência, sobre temas mais abstratos. Então, da mesma forma que o signo 1, 5 e 9 são oitavas diferentes, áreas de leão e sagitário, as casas 1, 5 e 9 são oitavas diferentes também. Ok? Então, dependendo de como você olha, aquilo sai um significado diferente. Então, quais são os significados, digamos assim, mais naturais da casa 9? Então, espiritualidade e, nesse sentido, estar a serviço do divino também, o propósito superior da vida de uma pessoa. Viagens de longa distância, barra peregrinações também. E, fortunas. Fortunas no sentido da cornucópia, de que chega uma deusa passando e joga uma fortuna em cima de você. Ok? Coisas que vêm meio que do nada e caem como uma benção na tua vida. Certo? Tudo bem? Até aqui? Então, por isso, a gente tem o olhar da casa 1, 5 e 9, como é que a gente amarra ela junto, além desse conceito de dar. São muitas casas relacionadas a conhecimento. Instrumentalizado dentro da pessoa. Certo? Porque quando você gera instrumentos, você pode fazer o quê? A ação. Certo? E essa ação tem qual finalidade? Essa ação tem a finalidade de ser correta, de ser justa. Então, todos os astros que, digamos, regem esses signos, são astros que buscam a ação. No caso, Marte, Leão, Sol e Sagitário. Júpiter. Essas coisas, elas começam aos poucos a deixar de ser pontos muito distantes uns dos outros. E há uma esperança de que eles se conectem. Se a gente chegar na esperança de que eles se conectem, então tudo bem. Ok? Então, vivo. Felizmente. Ótimo. Então, podemos passar para o segundo conjunto de casas. Sim? Não? Sim? Bom, então, o segundo conjunto de casas para a gente. E aqui eu estou fazendo só, assim, para ficar um pouco mais fácil de ver. Eu já fiz uma ordem, agora eu estou fazendo outra ordem. Pô, não, mas isso é confuso. Você não podia manter uma mesma ordem? De outras, toda hora as coisas mudam de ordem, dependendo do que está sendo falado. Então, as casas 2, 6 e 10 são casas de fornecimento material da existência. E depois, se vocês quiserem escrever presente em cada uma delas, passado, futuro, fica à vontade de que algumas mágicas vão aparecendo quando você se torna curioso com de outras. Essas são as casas de Arta. De Arta. Tá? E como tem um H aí, Arta. Né? Então, eu não sei se eu falei isso no momento em que todos estavam, mas quando tem H depois de impulsor, então ela fica mais forte. De Arta? Qual é a síntese dessas casas? Então, a síntese dessas casas vai ser principalmente matéria. Ok? Todas as casas, entre aspas, são matérias e todos os signos, entre aspas, são psique. Mas tem casas dentro da matéria que são realmente matéria, matéria dura. Ok? Tá? Tem algumas que são matéria abstrata, tipo matemática, entre aspas. Tem outras que são tipo biologia. Entende? Mais ou menos a diferença do que a gente está falando. Tudo serve para mim na escola, tudo é chamado de matéria, mas tem algumas matérias que são mais palpáveis, mais tangíveis. Tá? Então, vamos olhar o que significa a segunda casa, por favor. Tá? A segunda casa é tudo aquilo que você tem de riqueza material, que você recebe da sua família. Logo, é o teu H aí, tá do passado. Vamos ver como é que as coisas fecham. Certo? E é também uma casa de nutrição. Que é uma casa que representa a gente numa idade muito inicial da nossa vida. De uma maneira rápida, bala de canhão. Tá ligado? Avisei que eu vou atirar. Mais ou menos de zero a um ano de idade. Dois anos de idade. De dois a quatro anos de idade. De cinco a mais ou menos treze anos de idade. De treze a dezessete anos de idade. De dezessete a vinte e três. De vinte e três a trinta e dois. De trinta e dois a quarenta e quatro. Aqui tem uma crise. De quarenta e quatro até os cinquenta e seis, etc e tal. Cinquenta e seis até os setenta, etc. Setenta até os noventa. Noventa até os cento e dez, cento e dez, cento e vinte. Teoricamente a gente não vai haver a ver cento e vinte anos. É mais pra vocês pegarem proporção. Principalmente depois daqui que começa a dilatar. Essa proporção pega a ideia da coisa. Então as casas também representam isso. Representam a nossa vida. Uma das coisas que a gente faz no Diogo. Para saber a data e o nascimento do professor. A gente pergunta o que aconteceu de importante na tua vida. E aí a gente vê a idade. Que isso é coerente. E aí a gente consegue marcar a casa. Por conta daquele evento. Então digamos assim. Isso é uma bala de canha. Quem sobreviveu aqui. Quem sobreviveu afunda e segue adiante. Você repete as idades só das... Um, dois, três. Aqui é recém-nascido. Aqui ainda não tem o menor grau de independência. Aqui já tem uma independência, mas depende da mãe. Visceralmente. Dois. Aqui já anda pelas próprias pernas. Corre e bate a cabeça. Três. E nessa idade aqui, pergunto por quê? Que é a idade de gêmeos. Quer conhecer o mundo. Acha que o mundo é o quintal dele. Então pode fazer o que for. Pera, três ou quatro? Três. E aí na quatro, tem emoções. Começa a se apaixonar. E aquela menininha da escola. Garotinho, não sei o que. Começa a ter muitas emoções. Então é daí que vem as relações com os psíquicos. Vê que bonito? Então, depois que você conhece bem áreas, você vê como é que áreas tem muitas coisas. Começar a vida. Começar uma coisa nova. Aí vem touro, que é tipo gerar segurança, gerar coisa física. Gêneros. Curiosidade. Crescer, descobrir. Câncer. Sentir, se apaixonar. E ter uma relação emocional com a vida. Aí depois, leão. Quem sou eu? Eu tenho que sair de casa. Tenho que romper com a minha vida passada. Ok? E eu falo. Calma. A gente não vai fechar, não, porque senão já... Mas peraí. Aí a casa quatro é três a dezessete? É a idade das emoções, assim, teenager. Tá? Onde a ideia de responsabilidade ainda não está muito firme, mas as emoções ainda estão muito fortes. Vivo? Bala de canhão. Pode levantar o nariz de novo, galera. Vamos continuar. Ok? Casa dois. Casa... Casa dois. Todo mundo pegou. É nutrição. É aquilo que a gente recebe da nossa família. É a nossa estrutura familiar inicial. É o nosso lar da infância. Ok? Então, por exemplo, uma pessoa a gente não sabe muito bem qual foi o ascendente dela. Aí ela fala, ah, eu me mudei na data tal. Isso representa a mudança de uma era da vida que essa casa estava ativa, e aí depois outra casa foi ativa e veio parar aqui. Então, a gente, um de outros, consegue entender por que essas mudanças acontecem. Porque, da mesma forma como a gente tem o regente do ascendente, a gente tem o regente da nossa vida em cada momento. E o regente da nossa vida em cada momento está governando uma casa, né? Então, tem épocas da nossa vida que a gente super quer fazer um mestrado, tem épocas da nossa vida que a gente está no maior importância por isso. E, às vezes, muda assim. Quando um regente muda, faz outra bala de canhão, juro que eu vou parar com isso. Vamos para a casa 6. Certo? Então, casa 6, por favor. Casa 6 representa principalmente atrito. Casa 6 representa dificuldades. Casa 6 representa aquilo que vai ser, em um certo sentido, corvoível. Porque a matéria, quando você para de trabalhar nela, ela rapidamente a natureza engole de novo. Ok? Então, em certo sentido, a matéria no futuro não sobrevive. A matéria no futuro sempre é atritada pelo vento e tem erosão. Ok? Então, a matéria no futuro não é uma casa muito legal. Porque a matéria no futuro, por mais que seja uma pirâmide, aquilo, com o tempo, vai ser destruída. Ok? Então, essa é uma casa onde existe muito gasto de energia. E onde também há busca pela saúde. Ok? Porque virgem, que é um signo bastante terapêutico, bastante voltado a ser saudável, governa a psique dessa casa, naturalmente. Ok? E aí, a gente começa a ter aquela relação. O signo 1 é áries, então a gente olha para a casa 1 e vê uma relação da casa 1 com o signo 1. A gente olha para a casa 6 e vê uma relação do signo 6 com a casa 6. Ok? Ok? O que é a relação da era que aparecem? O que tem a ver com a senhora indo? Então, depois eu acho que depois. Porque é um outro tema muito grande. E aí, o nó vai ser generalizado. Ela fez uma pergunta a partir de uma questão que a gente conversou na sessão dela, de consulta, que é muito importante e que é um tema tão grande, tão válido quanto a semente, que é as eras temporais da vida da pessoa. Bom, depois eu toco no assunto. Casa 10. Então, a casa 10 representa a nossa materialidade nessa vida, entre outras coisas. A casa 10 representa, digamos, a nossa necessidade de ação 1. A casa 10, porque a terra não precisa ser cultivada para dar frutos, entre aspas. A terra não está sendo cultivada por você, não está sendo cultivada pelo sol, não está sendo cultivada pelo passarinho, não está sendo cultivada pela água. Ela precisa receber ação para dar alguma coisa. Certo? A terra parada, ela fica lá, como uma montanha. Ok? Então, para você, digamos assim, gerar frutos, precisa de ação, precisa de trabalho. Então, é a casa do trabalho. E quando você trabalha, você tem um status. Independente de quão grande ou pequeno, não é que é? Você pode ter um status de presidente de não sei o que, de farmacêutico de não sei o que lá, de astrólogo de não sei o que lá, mas você tem um status relacionado à atuação. Certo? Que está relacionado a essa casa, o signo de Capricórnio. É o signo do trabalho, entre aspas. Tudo bem que virgem também é bastante, mas Capricórnio é o signo do trabalho pela humanidade, pelas coisas que a gente falou. Então, o que que envolve a casa 2, a casa 6 e a casa 10 de uma maneira direta? Trabalho, dinheiro, propriedades, coisas relacionadas, não ao que você recebeu meio que loteria, mas coisas que recebeu a partir do que? Porque se você mora em uma mansão, ou se você mora em casa e com qualquer coisa assim, isso está relacionado com a ideia do quanto as pessoas foram buscando materialidade na vida delas no passado. Certo? Então, esse é um ponto de convergência entre outras essas casas, que é a parte de pão, telhado, gasolina, essas coisas. Aquilo que a gente chama em piáscoa de economia, administração, ok? Tudo bem? Setor público, recursos humanos, tá? Porque a ideia da Terra é que se você cuidar dela, ela volta, num certo sentido, esse tipo de coisa. Ok? Então, vivo nessas casas. Está fazendo algum grau de coerência essa organização? Ótimo, porque para mim o contadelo de galé não foi nenhum. Então, se você está fazendo algum, eu fui content. Podemos seguir? Quer dar um palco para... Obrigada. Obrigada.